Boa noite, boa noite, aqui é a moça, a gente saiu do bairro Sagrado Coração de Jesus, acabaram de dar outro tiro bem aqui, perto daqui de casa, como se fosse mais pra lá, como se fosse da capelinha, e passou uns três de moto, dizendo assim, matou, cara, bora voltar lá de novo pra ver como matou, aí eu disse assim, não, vamos, vamos, vamos embora, vamos embora, aí saíram correndo na maior velocidade de moto, aí foi tiro, nós aqui que estamos aqui dentro de casa, todos nós ouvimos, foi o tiro.